Olha a história aqui do seu Antônio Otacílio Ferreira, de 65 anos, idoso, né? Ele foi morto em Padre Marcos, no sul do Piauí. O que ele fez? Roubou o computador de uma empresa de internet. Desta idade, moço, por favor, pai. De cabeça branca. O dono da empresa chamou a polícia, que foi até a casa dele, do ladrão. Só que na hora que a polícia chegou, o homem saiu com a foice na mão, querendo matar os policiais. Eu vou matar, eu corto todo mundo aqui na minha foice. A polícia não deu, não teve outro jeito. Largou bala, matou, né? O homem rouba o computador e ainda quer bater no policial de foice, Marcos Janinho? Isso é complicado. O idoso Francisco Otacílio Ferreira Lima, de 65 anos, foi morto na manhã desta quinta-feira na cidade de Padre Marcos. De acordo com informações do tenente Tenório, da terceira companhia da cidade de Jaicós, o homem é suspeito de ter furtado um notebook em uma loja de informática, quando a polícia do GPM da cidade foram informados e foram até a residência de Antônio Otacílio, quando lá o tenente Francisco Emerson, do GPM de Padre Marcos, pediu para que ele viesse até a porta. De acordo com informações, ele estava usando uma foice e agrediu o tenente. Neste momento, o tenente reagiu com um disparo de alerta, mas, segundo a polícia, mesmo assim, Antônio Otacílio partiu para cima do tenente Francisco Emerson, que disparou outro disparo e ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O tenente ficou ferido nos braços e com alguns ferimentos no joelho. O tenente se entregou na delegacia de polícia civil. A polícia, tecno-científica, isolou a área, fez a perícia e removeu o corpo de Antônio Otacílio Ferreira Lima, de 65 anos, para a cidade de Picos. Marcos Genilson. As informações para a TV Antena 10.